Meus amigos, o site, o importante site conservador americano The Federalist, esse que vocês estão vendo, trouxe hoje uma matéria anônima. Não é comum o federalist fazer isso. A matéria intitula-se Por que o distanciamento social grave pode realmente resultar em mais mortes por coronavírus? O federalist informa apenas que o autor é médico, acadêmico e pesquisador de uma instituição da IVLIG em Nova Iorque. Bem, o motivo do anonimato nós veremos na sequência, mas a matéria merece ser conhecida, pelo menos alguma parte dela. Diz o seguinte, Covid-19 é grave. Não há dúvida sobre isso. Agora, também estamos aprendendo que não é uma questão de ser, mas quando muitos de nós receberão o coroa. Desenvolvendo ou não sintomas, nossa única esperança é achatar a curva, aliviar o estresse no sistema médico e aguardar uma vacina. Então, nos isolamos e ficamos em casa. Como resultado, a economia está sendo devastada. Muitas pessoas estão desempregadas e infelizes. Aceitamos esses inconvenientes para permitir que o sistema médico lide com muitas pessoas infectadas. Mas, se eu lhe dissesse que nossas atuais estratégias de isolamento podem realmente resultar em mais mortes, pelo próprio coroa. Vou explicar. A única maneira de vencer o Covid-19 é desenvolvendo algo chamado imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho significa, basicamente, que, uma vez que uma certa porcentagem da população desenvolva imunidade a um vírus, o restante da população também estará protegido. Essa porcentagem varia, mas geralmente é de 60% a 70%. É por isso que não precisamos vacinar 100% das pessoas para erradicar ou limitar severamente a propagação de doenças doenças infecciosas, como, por exemplo, a poliomielite, varíola e sarampo. A mídia e os formuladores de opinião parecem ter aceito que dependeremos da imunidade do rebanho para derrotar o Covid-19. Se tivéssemos uma vacina, tudo seria diferente. Mas, como a vacina não está disponível, devemos esperar que exista um número suficiente de pessoas imunes que desenvolveram imunidade. Enquanto isso, somos instruídos a colocar em quarentena o máximo possível de pessoas para que o sistema médico possa lidar com muitas delas infectadas. Simples, porém, é certo isso? Bem, infelizmente tudo isso é mais complicado do que parece, diz ele. O que a mídia e os formuladores de política estão nos dizendo é que quanto mais atrasarmos o desenvolvimento da imunidade do rebanho, mais idosos ou pessoas de alto risco serão infectadas e morrerão, mesmo se mantivermos a quarentena indefinidamente. Mas por que isso acontece? A razão é que apenas pessoas jovens e saudáveis contribuem para a imunidade do rebanho. As pessoas idosas e medicamente doentes geralmente não contribuem para a imunidade do rebanho, porque seu sistema imunológico não é forte o suficiente para desenvolver uma resposta firme, uma resposta imune. Esta não é uma ciência nova ou inovadora. Para ilustrar o que acontece, quando você não tem imunidade de rebanho, não procure, além dos surtos que tivemos em áreas em que essa imunidade caiu abaixo dos níveis necessários. Em 2019, houve um surto maciço de sarampo na cidade de Nova York, justamente por esse motivo. Em 2014, um surto de sarampo na Disneylândia levou o número de casos a uma alta que superou o número de casos em 20 anos. Sem imunidade de rebanho, onde pessoas suficientes tiveram a doença para evitar grandes surtos, os picos futuros provavelmente foram muito maiores. A modelagem do Imperial College, de fato, diz o mesmo. Uma vez que as intervenções são relaxadas, as infecções começam a aumentar, resultando em uma epidemia de pico prevista maior no final do ano, quando mais bem sucedida uma estratégia. Em supressão temporária, quanto maior for a previsão da epidemia posterior, na ausência de vacinação, devido ao número de acúmulo de imunidade de rebanho. É importante, portanto, ressaltar que, nesse relatório, a quarentena parcial da equipe de resposta ao Covid-19 do Imperial College, não incluiu o isolamento de indivíduos de alto risco ou os infectados, nem de suas famílias. O que seria crítico para uma quarentena parcial funcionar. De fato, em seus modelos, idosos e pessoas medicamente doentes, tiveram mais contato com todos em sua casa. Ou seja, em um cenário em que apenas os casos estão em quarentena, o que não é uma estratégia adequada por si só, isso influenciaria bastante suas descobertas em favor de uma quarentena completa. Se pararmos a quarentena para todas as pessoas de baixo risco, portanto, pararmos agora, a imunidade do rebanho se desenvolverá mais rapidamente. Se também mantivéssemos as pessoas idosas e de alto risco isoladas de todos os outros durante esse período, incluindo seus próprios familiares, por exemplo, uma quarentena parcial, salvaríamos inúmeras vidas, além de diminuir o estresse do sistema médico. Essa estratégia também limitaria o estresse no sistema médico causado pelo medo e pelo pânico induzido pela quarentena completa. Uma variável que não foi considerada na maioria dos modelos e a qual qualquer médico da linha de frente pode atestar. E haveria um impacto limitado na economia. Além disso, limitar o isolamento apenas a indivíduos e casos de alto risco seria muito mais prático e provavelmente funcionaria muito melhor, pois quanto mais pessoas precisam ficar em quarentena, menos eficaz eficaz é a quarentena. Vou repetir, quanto mais pessoas precisam ficar em quarentena, menos eficaz é a quarentena. Também aliviaria muito o estresse no sistema médico, uma vez que a maioria dos resultados graves ocorrem em idosos, de acordo com os centros de controle de doenças. Uma quarentena parcial ainda causaria algum estresse inicial no sistema médico, uma vez que o número total de indivíduos jovens ou saudáveis que contraíram o Covid-19 não sofrerá alteração com a quarentena total ou parcial. A grande maioria desses casos seria leve, no entanto. Portanto, ainda pode haver em uso ligeiramente mais alto do sistema médico antecipadamente se passarmos para uma quarentena parcial, conforme descrito aqui. Isso também pode levar a algumas mortes, claro, mas um número infinitamente menor. Aqui reside o dilema, ou a escolha de Sofia, do livro A Escolha de Sofia, de lidar com o Covid-19. Uma quarentena completa resultará na morte de mais idosos e pessoas medicamente doentes. Porém, por que, melhor dizendo, por que mais deles serão infectados? Já uma quarentena parcial resultaria, provavelmente, em um número maior de infecções leves em indivíduos jovens e saudáveis desde o início, mas não no total. Quantas pessoas idosas ou medicamente doentes morrerão devido a uma quarentena completa? É difícil dizer, mas uma estimativa conservadora seria de 5 a 10 vezes o número de jovens e saudáveis que podem morrer de quarentena parcial com base nas taxas de fatalidade publicadas pelo CDC. Felizmente, não sou o responsável por fazer políticas. Termina aqui a matéria anônima de um médico acadêmico e pesquisador de uma instituição da Ivy League em Nova Iorque. Bem, por que anônima agora sabemos? Porque vai contra todo o interesse da indústria farmacêutica sediada na China. E também vai contra a política, sim, porque não esperem que não seja outra coisa, senão uma política de redução de idosos. Ou seja, de uma grande quantidade de pessoas não produtivas que têm carregado os sistemas de seguridade social. Aqui, por exemplo, conhecido como INSS. Bem, mas nada do que foi dito aqui é novidade para nós, porque o presidente Bolsonaro vem dizendo isso. Aquela senhora que foi algemada, algo que nos humilhou a todos, todos nós brasileiros de bem lá em Goiás, disse a mesma coisa. Aquela senhora pode ser muito bem a mãe de qualquer um de nós. Foi algemada rispidamente por brutamontes disfarçados de policiais militares, mas que agiam como capangas de um governador que está, sim, envolvido nesse tipo de política. Que é, obviamente, uma política de redução de idosos. Bem, o que está dito aí é o seguinte. Precisamos nós, os jovens, aí eu não posso incluir-me, mas precisam, sim, os jovens saudáveis terem imunidade, desenvolverem imunidade. Por isso, parte da população tem que levar vida normal, sim. Os idosos ficam recolhidinhos, porque na medida em que pessoas fortes e saudáveis vão desenvolvendo a imunidade, daqui a pouco o problema desaparece. Mas, quando todos ficam confinados, esses jovens que poderiam estar produzindo anticorpos, estão passando a sua contaminação para os velhinhos, que não poderão desenvolver anticorpos, porque, afinal, seus organismos já estão, evidentemente, por causa do tempo, enfraquecidos. E aí, como fica? Pois é, agora vejam que interessante o porquê do anonimato também, o porquê do anonimato dessa matéria do federalista. Ann Coulter diz o seguinte, em sua última postagem no seu blog, do dia 1º de abril. Ela diz o seguinte. A China produz mais de 90% de nossos antibióticos. Vitamina C, ibuprofeno, hidrocortisona, 70% de acetaminofeno e 40% a 45% de heparina. A última fábrica americana de penicilina foi fechada há mais de 15 anos. A última fábrica de penicilina foi fechada há mais de 15 anos. É claro que tudo isso, meus amigos, foi muito bem pensado, com muito tempo de antecedência. Levar todas as fábricas de remédio para a China. Quem fez isso? Os globalistas. E vejam que interessante, porque da própria China já nos veio o H1N1, a gripe asiática, a SARS, a gripe aviária e também, agora, o coroa. Coincidência. E parece que da China também estão vindo máscaras contaminadas. Pois é, por mais que o Ocidente queira fazer alguma coisa, e se fazer alguma coisa, não se dará sem quebrar, literalmente, os ovos. Não é possível mais, para o Ocidente, discutir esse problema na mesa de negociações. Por quê? Porque a China tem todo o Ocidente na mão. Eles dominaram a saúde no mundo todo, inclusive colocando os seus representantes dentro da Organização Mundial de Saúde, que tem trabalhado para eles há mais de 15 anos. Foi tudo planejado. Desmonta-se a indústria farmacêutica regional, ou seja, das nações, e leva tudo para a central do governo mundial, a China. E é claro que de lá, partindo os vírus, pode-se estabelecer uma curva do quanto é preciso ainda desenvolver algo capaz de colocar em pânico toda a humanidade para que a sua história mude para sempre. Foi tudo planejado. Os globalistas e os chineses usaram a própria China como um laboratório para isso. Tudo está concentrado lá. E o que o Ocidente pode fazer agora, de um minuto para o outro? Nada. Ainda estamos de joelho diante da China nessas questões. É isso que o presidente Donald Trump terá pela frente como desafio. Como resolver esse problema que não pode ser, digamos, solucionado na mesa de negociações? Essa é a pergunta. Agora, quanto ao anonimato do médico que fala para não ficarmos em casa todos, é preciso lembrar que este modelo, essa política adotada, visa essencialmente, agora, um, digamos, alívio no número de idosos para as cargas tributárias dos jovens. Até depois.